Enfim, antes de crachar eu estava simplesmente indo construir coisas aqui Eu só não lembro onde era, acho que era aqui E por algum motivo essa cidade aqui explodiu quando eu fui selecionar a construção Na verdade nem é, sei lá o que aconteceu Negócio estranho Amigo onde ele vai colocar level 4 Level 5 na verdade Esse aqui pode tirar E aí Matheus, boa noite Próximo level 5 Ali também Muitas cidades indo pro level 5 Vou pôr esse marco aqui Deixa eu ver o marco, meu Deus Esse aqui é interessante essa hora de loucura Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio de esquecimento, mas vou fazer agora Também só pra pegar level 5 logo Pegar pro level 3 Level 5 Tira esse Enfim O belt 5 Falta 5 turnos para o nosso marco Aviar level 5 também Acho que é isso, vou guardar esse dinheiro Que vida de inimigo está meio perdido e está fazendo Eu sou o Puppet Master, não você! O Puppet Master já cresceu 3 vezes hoje, Matheus. Duas e você nem tinha começado a live. Acho que hoje a gente vai chegar bem perto de destruir o Nagashi e acabar essa campanha. Bem perto mesmo. Vamos ver, vamos ver. Agora o Nagashi tá fraco, ele apanhou pra caramba. E o Settker também tá apanhando, ele tava mexendo o saco. Tive mais dor de cabeça que o Settker ali embaixo e o Nagashi. Minha cor de Libras também tá avançando pra caramba ali. Bom, já fiz um bom teste no outro mapa lá do Velho Mutu. Que eu vou fazer na próxima campanha, possivelmente depois da DLC. Pra jogar de anões. Assim, é bem estranho a dimensão do mapa, porque é tudo gigantescamente gigante. Mas ao mesmo tempo é bom, porque tem que pensar um pouco mais antes de você ir pra próxima cidade. Mas tá tudo funcionando direitinho, bonitinho. Já fiz a coletânea pra campanha, como eu tinha falado. Infelizmente a oficina ainda tá carente de variantes de senhores de exército pros anões. Tinha um cara muito bom, mas não funciona com o outro mod que eu tô usando lá. Tinha uma cara alhada de coisa pros anões. Vai estar urgentemente precisando de variantes. Aí botei muita unidade nova. Tem herói novo. Que é a sacerdotisa de valaia. Muita artilharia nova. Golem, padrão. Vai ter alguns heróis lendários, senhores lendários também. Provavelmente o Bolsagem que vai ser conquista mundial. O que é que é que é o TGW? O TGW? É... Seve comprado isso daí. Chatão. É igual Oscar. Ah, é lá na GXR, né? O Vlad tava sumido mesmo, matar o Vlad vai ser impossível, isso a gente já sabe. O outro exército tá cheio de... pessoinhas. Talvez se eu recuar, eu não sei os exércitos dele, mas se eu recuar talvez eu consiga enfrentar só um. Vamos jogar. Eu não sou fã! Vamos lá na GXR. O exército gigante deve estar quase pronto, vou mandar ele pra lá. Aí ele vai atacar pra esquerda. Vamos jogar. Os anões confederados com o cara que Zifflin. Também não mudou muita coisa porque já estou em guerra com os anões ainda. Ah, Prince... Esse era o outro cara, né? O Vlad nega está sozinho. Um desluxo de matemática. Vamos lá, agora a gente luta. 2x1 não ia rolar. 2x1 não ia rolar. Você acha que não vai ter esse Average de GTA roleplay de 2x6? Tenho certeza que vai, mano. Vamos ficar aqui atrás, que eu vou com os Escrevizadores jogar magia lá, porque ele não tem arqueira. Ah, se bem que vamos ali pegar os Vanspeeds. Vou pegar bem essas Guarda Tomb. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei. Agora a gente vai jogar o Martelinha de Pegasus. Eu tenho sérios problemas para me mirar nesse Van Spears aqui. Pronto. Agora vamos pegar aquele negócio que está spamando tropa. Os Van Gogh com regeneração da tecnologia. Tecnologia bem forte. Eu não sei o que eu vou soltar aqui porque eu fiz magias novas. Chamas de Asgore, essa é boa. Você devia acertá-la decentemente. Sente a pressão, neném. Agora eu saio daqui para trás. Agora uma transmutação final aqui no meio. Relâmpulo dimensional na guarda da tumba. Cova das sombras nessa galera aqui. Olha aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não tem mais de matar o negócio. Esse bloco de cabeça é bom. Uma loja rápida. O que mais? Polo do rato? Cometa? Bufo de projétil? Por que não? Agora vou mandar o golpe do Wicked Phoenix, que eu provavelmente errei. Agora vamos levar a tampa para encher o saco. Por que não? Por destruição! Por que não? 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 Eu vou jogar essa aqui na galera que está aqui na treta. Estava bem mais além da área. Estava bem mais além da área. Estava só um dragão aqui. Estava com energia e batipa! Estava bem mais desesperada! Beleza! Simonman! Jogos que isso são oswatchos da menina ainda E paramam com hands. Jogos que temos, que torna a banderação para a ultimate! É isso. Atenção! Há uma destruição! Em ruínas de medo! Deixe-os ser vitórias! Vitória, campeão dos pensamentos! Vámonos? Eu não sei! Atenção! 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 Não sei. Só faça isso! Acabou para você não aparecer! Acabou para você não aparecer! Guarda! Apenas a chave! Apenas a intonation! Apenas a chave! Vamos em frente! Ousitão! Apenas a chave! Acontece o que eu fiz! O que é isso? Ascende-se! Simplesmente, eu tenho crescido! Annihilate-se do mapa! Conquere-se por caos! O Príncipe Dark... Demônio-Príncipe de Sinch... Demônio-Príncipe de Sinch... O Demônio-Príncipe de Sinch... Descobre-se! Glória ao Mudador! A verdadeira glória demônica! Glória! Tenha minha fé! Deixar meus vassalos brigarem com os anões! Sim, é verdade! Descobre-se com o poder! Eu estou tentando alcançar o Rei Terrible aqui, mas... Descobre-se com o poder! Está meio complicado! Vocês dois aqui... Eles podem brigar com qualquer um, menos que o Nagashi! Aqui está tendo uma reunião de Mortarcas... O Arcan está aqui, o Manfred está aqui... Uma galera está junto com eles! Vamos vir para cá... Deixar o saco desses caras aqui de novo... É aqui... Vou pular do lado aqui do Faladino... Vou pular do lado aqui do Faladino... Vou pular do lado aqui do Faladino... Sentir em bolas com alguém... Aqui acho que agora você consegue recrutar guerreiro por causa... Seu exército falei que ia deixar indiviso... O caos precisa de portas... Glórias ferramentas do caos... Demônio-prinço! Encontre a mão da monica! Encontre o sangue do sangue! Deixar o sangue do sangue! Nós somos fortes! Chegue o sangue do sangue! O caos incarnerante! Essa vez. Cansado com poder... O host demoníaco! Memorias adornadas! Você pode colocar qualquer coisa ai... Porque... ... se bem que não! Vamos parar com uma opção... O Exército está meio machucadinho. O Exército está meio machucadinho. Queria vir pra cá, Grumigdal. Vê esse que eu não li. Ídolos da Barreira. Os Jogos Selvagens da região conduzem extremos rituais debaixo de enormes totens cobertos de excrementos. Certa vez, o líder da tribo, cabecinha, tentou empilhar crâmes aqui para desafiar agora, uma disputa de cabeçadas. Bom. E aí, Sr. Sam, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Capitão Nascimento, os seus campeões aspirantes. Venho até essa bordinha aqui. O Exército de Gigantes, finalmente está pronto. Vamos para o HX Air. Peraí que eu estou perdido. Ahn, aqui. Ah, eu tenho que pegar uma fenda que seja deles para teleportar lá, né? Falha minha. É... deixa-me ver, deixa-me ver. Ai, meu vídeo topiu, maluco. Vou tocar surdo. Pronto, olha aí. Já viu aí ele que é um cara da Marinha Americana... Virou um Deus... Não? Ele vai entrar de tecnologia para os nativos para eles preservarem a ponteira dele. Acabou que ele contaminou a ponteira deles. É um risco, né? Mas também dá para deixar os caras ficarem vivendo de nativo para sempre. Ainda mais porque recurso agora é escasso. Pua, eu tenho que abrir uma fenda lá. Não vai dar para poder os caras agora não. Espera aí, amigo. Vou entrar daqui dois turnos ou alguma vez. Vou entrar daqui dois turnos ou alguma vez. Dorg. Prince. Também pode descer para cá. Descubra a doença e a morte. Marcha e em... O cerco vai fechando na região da Gaxxar por todos os lados. Bem, vamos lá. Senhor... Senhor da Slanish, Take seu lugar na legião da dor. Ah é, eu tinha colocado para você recrutar coisas aqui antes que eu boguei o crachá. Lembrei agora... Que era um morteiro... E outro Bacamarte. 9 gangueja Senhor dos Ex skis O que? Ride 1 do Mrons Não importasse na sua güven, isto é? Elvore deve estar molhando-o...ti, isto é Mas, tá bom. Por que não? Não tem como fazer exército fulano do caos, Matheus. O máximo de recrutamento aliado é 6 tropas. Mesmo com o Mod. Não, mas é 6 total, não é 6 por aliado. Você só pode ter 6 tropas aliadas no exército no geral. É bom mesmo que você tenha uma data de hidratação, porque senão minha água vai esquentar. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Nossa, vai ser tranquilo montar esse exercito aí. É pior que fiz uma entrevista antes de... Não, foi ontem mesmo. Fiz entrevista ontem. Só que demoraram tanto pra ir pra próxima etapa, Que aí agora próximo que é com o chefe de departamento de TI. Ele é da gringa, né? Lá dos Estados Unidos. E aí parece que é feriado lá... Hoje... Na verdade ontem era feriado, Aí hoje em Vendá e sexta era feriado. Não sei exatamente do que, mas enfim. E aí agora só segunda-feira pra continuar o processo de retiro. É muita enrolação, velho. Nossa senhora, gente. Sério. É procurar emprego hoje em dia de TI. Ou você tem intercâmbio e já entra direto. Ou... Boa sorte, velho. Porque olha... Não tá fácil, velho. É... Porém conhece muita gente da área de TI e não pediu pra nenhum deles me dar um emprego? Aí é foda. Aí é foda. Faço uma campanha com colexanheater. Sam, eu sempre faço minhas campanhas por votação, mano. Conforme eu vou terminando minhas campanhas, eu lanço votação pra próxima. Ou já no começo da que eu tô jogando, eu já lanço votação pra próxima. E eu sempre faço a votação pela aba Comunidade do YouTube. Eu mando o link lá pra galera votar. A próxima campanha já tá selecionada pra ser dos Anões, que vai ser uma conquista mundial. Só que antes de eu começar essa campanha, provavelmente vai ter uma DLC. Então provavelmente eu faço a DLC primeiro e depois eu faço a conquista mundial. Porque essa minha campanha vai perdendo meio. Vamos ver se vai que você quer atacar o Ifrit. Os Klaus Gui não tem problema não, os Klaus Gui acho que resolve a parada. Você não pode deixar eles recuperarem na GXR, por razões óbvias. Esse cara aqui, ele meteu o doido, né? Amigo, eu sei que você não viu meu exército, provavelmente. Você cometeu burrices agora. Aqui, atacou o Belacor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui, sério. Tem seis morgastes e um herói morgaste. É esse tipo de exército que me dá wipe, mano. Mesmo eu estando aqui com 87% de essência feitiços, eu não acho que vai dar muito bom. Mano, aqui tem 87, velho. Ah, o Belacor tá com 107 recensos feitiços. Meu Deus do céu. Vamos ver, né? Esse mapa parece legalzinho, hein? Esse morrinho pra lutar. Achei muito legal. Não vai mudar muita coisa pra esse morrinho, mas eu gostaria de lutar lá só por... Por ser um local diferente. Vamos pra cá. Aí é bom que é a hora do Harald vai pegar todo mundo. É só encostar no general dele pra tirar a magia da brasa do Kraken. Vamos tentar. Vamos encostadinho e sai de perto. Pronto, pode sair. Pode sair que ele já tá muito emocionado, hein? Envolcando coisa. Venha para o abate, venha para o abate. Pois eu aceito o desafio. Não vai 장ira pra tirar a royca. Pela tapinha! Vai! Vai! Não vai! 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 Aproveita todos esses caras aqui O herói também vai ter seus skills aí Vamos ver se a gente vai bombar de uma escada dele Vamos sair daqui Aquela parte pegou Surk e bem nada que enxergar magia Por que? O Jinderal esta leve alto Ele esta tranquilo para baixo Eu estou pronto A Cora da Sombra daqui Eu tenho que ir Agora A Cora da Sombra daqui Temos a Cora da Sombra 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 Mais um desse. Mais um dos. Vou dar um debuff nesse Morgasso aqui para o caso de fazer nada na gente Basicamente faltam só os heróis e o Morgasso O que é isso? Reap and tear Rescidência Glória da Slaanesh Na Aos comando Aos comando Aos comando Isso é um ataque Aos comando Aos comando Aos comando Aos comando Aos comando A gente vai pegar XP Voltaram com fome Hora extra que não recebeu Acho que vai demorar pra pagar A empresa já não paga hora extra De birra mesmo Depois a gente paga, a gente acerta Às vezes a empresa não quer pagar nem férias Que são duas coisas essenciais Então a gente dirá um processo sobre essas duas coisas Vou colocar ele pra cima aqui Sério? Quer atirar 2 calorias do ocaso meu? Tô com uma prega de lutar isso aqui Mas vamos lá Começou a cavalaria Os escolhidos de alabardas Vamos deixar isso parado que eles ganham a batalha Pode ser moída minha parte e deixada pra lá Porque eu poderia ter ganhado 20 em cima da empresa Mas pelo menos eu tô Com meu dinheiro guardadinho Não que eu tenha muito né Mas Vamos deixar esses caras paradinho aqui Que a ideia é fazer essa cavalaria Eles se chocar aqui e eles se matarem sozinhos Enquanto isso Mesma coisa a gente vai lá jogar magia Neles com os espíritos azuis Não vai dar uma lição Não vai descer É, vai! Ah, quem está a escute? Não eu! Ninguém vai dar uma lição Não vai dar uma lição Vai lá! Quem está a escute? Não eu! Palveirinha flamejante, daqui para lá. Vou pegar ali a tumba, vamos jogar esse daqui. Vou pegar aqui, vou pegar os caras de catar. 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 Não, não me perdi, não me Eu vou largar meu passaralho para o Bisergo Vou jogar uma marretada biônica no Chapolin aqui agora quite a lote é a flexões Você consegue? Aqui não está! Agora fag tyco participar dos braços As suas execuções são capazes de desistir. Passou do Nagashi, tudo aliado O Nagashi ta aqui Acabou de perguntar dele e ele apareceu Se tivesse com o exército full do Belacore eu peitava agora Mas eu to com o exército full Eu quero tirar esse zoom aqui Eu sei que o exército não machucou muito desde a última batalha do Belacore Ele ta tomando atrição aqui né Ah não, eu to acampado Vamos ver Vamos ver Nossa, onde esse cara ta mano? Aliança de defesa? Não, obrigado Calma lá Pode ficar com a cidade Não tem problema Muitos aliados se movendo ai Beleza, muita coisa Beleza, muita coisa O que me leva a crer que aqui em cima não deve ter mais nada Ou ele fugiu pra cá Aí fugiu aqui ó Então a gente vai pegar esse barranco de ossos no próximo turno Não tem mais pra descansar 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 O cara não para de fugir Não tem mais pra descansar Não tem mais pra descansar Não tem mais pra descansar Nossa, tem 3 mecanismos mortos Só perder o salteador então tchau Tá em marcha Aceito minha vitória feliz Vamos sair de perto aqui agora Vamos sair de perto aqui agora Vamos sair de perto aqui agora Se tiver que brigar a gente briga né A gente vai precisar descansar com esse exército aqui ó A gente vai precisar descansar com esse exército aqui ó Ah tu borrachou ta com câncer? What? Câncer do q? Não vai lá Lucky fica em paz mano Obrigado mais uma vez pelo apoio Não da pra eu competir com o The Games Award Não dá pra eu competir com o The Games Awards Você... Um monte de regimento onomático que eu nem estou usando aqui É que é tanto regimento onomático que o caos tem que eu tenho preguiça de unir para todos O que é que você tem aqui? Para agora! Demônio, Prince! Eu serve apenas as dragões Demônio, Prince! Quem é valente de meu hoste? Quem é valente de meu hoste? Hum... 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 Eu... O Akarnath Bellows of Rain Harbinger Hum... Tem que eliminar o Nagashita, seguir a facção dele Encontrolar para uns 4 dos seguintes povoados É só alguém pegado com a Keihoff A pele negra de Nagashita tentou a caminha Tá Ah Nagashizinha Confesso que o meu exército não está dos melhores Para a questão de vida Mas essa galera aqui toda sua vai ser deletada quando a batalha começar Mas assim, você vai ter Várias habilidades pica A tumbo para começar, que a gente já sabe que é forte Os morcegos que dão debuff Por 90 segundos nas minhas tropas O que é muito forte A bombardeio da pirâmide, né? E as cinzas e poeiras que a gente sabe que dá um dano ridículo Em grupos de inimigos também Então assim, questão de magia Da pauleira Uma vez Vou encarar o primeiro round aqui Ainda me arrependo Pelo menos ele só tem dois morgastes O problema é que ele tem três mecanismos mortos Vamos lá Eu não fiz nada, nem mexi nas tropas Todo meu exército aqui atrás Eu nem fudei que eu vou lutar E ela corta lá na frente Vamos cara, bora Eu vou deixar a galera bem atrás Que é que a galera bombardeiados de magia Enquanto eles vêm pra cima da gente É o mesmo esquema que a gente falou É o mesmo esquema que o Nagashi Tá funcionando Harold, você vai colar no Nagashi Com a batalha começar Vamos lá Faça seu melhor Nagashi Eu até deifarei o meu Tá jogando as curas absurdas dele Lembro que essa cura é forte pra caralho Junte seus tropas para cura Junte, junte imediatamente Sai de cima de mim, morgastes Sai de cima de mim, morgastes Preocupado né Jogo a enxame apocalipse Tá É bom que ele estava bem longe de mim Mas essa magia é muito pica Mas essa magia é muito pica Mas essa magia é muito pica Não tem problema não, segue o jogo As outras coisas querem pra ajudar aqui Eu vou te fazer Tá pronto, Harold? Você que é o cara que mata morto-vivo, literalmente o maior deles vindo na sua direção. Vamos lá! Todos! Demon Prince! Shadow Lord! Agora os naga-shizar... Blue Shadow! Skardom! Demon Prince! Todo o seu, Harold. Viva a morte! Ero-mortem! Ele perdeu nenhum tiro vindo da torre. Tira-lando a gacha pela corda dele. Tira-lando-lando-lando-lando-lando-lando-lando-lando-lando. Top-patro, vamos! Mas. Calma! Espresso bugreste! Deus vem! Deus vem! Calm! Calma! A CIDADE NO BRASIL Destrói! Blue Shadow! Dentei! At once! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Red Shadow Magic O que é isso? Só que o da morte? Ah não! Puta merda! Você foi boa jovem! Mas está na hora de você sentir o martelo Fácil? É isso mesmo produção? Confirmado? Fácil? Fácil 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 Se ele estivesse botando o Nagashi e os aliados dele voltam, ele não consegue se curar em teoria Acho que é isso que quebrou ele Olha a thumb do vídeo ai Simplesmente a thumb do vídeo Tinha esquentado na parte do pulo e a seringa Pula de novo ai Belacor, testa um negócio Não, pulinho, pulinho Ajuda ai Belacor Ajuda ai Belacor Ajuda ai Belacor Tô com certeza por isso tô atrasado Me chamem Dark Master Oh meu Deus 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 Pela brain Assa fica anlamada Onde o forward Perfeição Paraventura Todo mundo Perfeição Perfeição Itá일 Perfeição Tchau, tchau.